Os amigos da TV Isolar, vocês que acompanham o nosso trabalho, para vocês que assistem o nosso canal, para você que é inscrito, se você não se inscreveu, vai aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe, indique esses vídeos para os seus amigos. Nós temos visto o resultado do canal, muitas pessoas ligando, muitas pessoas agradecendo, tinham desistido de trabalhar com cerca elétrica, até mesmo tinham desistido de fazer plantação de pastagem, por causa dos vídeos do canal, voltaram a acreditar na criação de animais a pasto e também no piqueteamento com cerca elétrica. Então, muito obrigado e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre qual a função da chave interruptora numa cerca elétrica. Para quem não conhece a chave interruptora, está aparecendo uma imagem deste produto agora para vocês. Existem no mercado chaves interruptoras de um valor mais agregado, mas também assim, existem materiais que podem fazer a mesma função com um preço um pouco reduzido, que é essa que está aparecendo na imagem para vocês. Eu utilizo bastante em minhas consultorias, por ser um custo mais barato, desta forma eu consigo piquetear e fazer setorizado todas as áreas. Para você que não entende qual é a função da chave interruptora, é para setorizar a cerca. Setorização da cerca quer dizer o que? Que você vai deixar ligado somente o pasto aonde os animais estão pastando naquele dia. O pastejo rotacionado é feito diário, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, depende do tipo de rotação que você tem na sua propriedade. E a chave interruptora vem para trazer esta solução, para você ligar somente a parte que o animal está pastando. Não há necessidade de você ligar todo o sistema da cerca e deixar toda a cerca ligada. Vai fazer uma manutenção, você tem que caminhar quilômetros para ir buscar, para desligar ou para ligar o aparelho. Isso, no dia a dia, você vai ver que não acontece. O pessoal deixa a cerca caída, acaba não dando manutenção, acaba não trocando isolador que quebra, não está arrumando aquele fio que está estourando. Por quê? Porque tem que desligar o aparelho longe. Então, a função da chave interruptora é setorizar e facilitar a manutenção. Então, se você tem dúvidas, está aparecendo imagens agora como que faz. Essa chave que está aparecendo agora, ela está energizando a linha, ou seja, energizando a linha de divisão de piquete, do número 1 para o número 2. O que acontece? Existe uma praça de alimentação, onde saem oito porteiras, e essas oito porteiras dão acesso cada uma para um piquete. Então, nessa praça de alimentação, oito piquetes dão acesso para esta praça. Então, o que acontece? Abre-se uma porteira e liga-se a chave interruptora, dando acesso livre para os animais virem e saírem da praça de alimentação. E você liga somente onde o animal está pastando. É sensacional. Nas consultorias que a gente faz, o pessoal fica admirado. Pô, eu nunca pensei que funcionasse assim, não imaginava que era assim que funcionava. Mas hoje, assim, eu posso dizer com toda certeza, nós já fizemos muitas e muitas consultorias, indo em fazendas, ou através também do próprio internet, a gente consegue ajudar muitas vezes. Eu posso garantir que já passam hoje de mil fazendas que nós ajudamos a implantação. E posso dizer com toda certeza, que no mínimo, 99% das fazendas estão com as cercas funcionando, funcionando muito bem. Não vou dizer 100%, porque é exagero. Mas, funciona, funciona muito bem, desde que você faça bem feito. Estou gravando esse vídeo em uma consultoria em São Paulo. Estou em Ribeirão Preto. Tem 1.400 cabeças de ovelha aqui nessa propriedade. E eles estavam desistindo de trabalhar com a cerca elétrica, porque os animais não respeitavam. Fazendo a gostoria, descobrimos que ao chegar na propriedade, o choque estava dando em torno de 4 mil volts, máximo, na cerca. 3.4, na verdade. E a ovelha, a gente sabe que ela precisa de 6 mil volts, para que respeite. Então, a gente foi, começou a arrumar os detalhes, resolveu os conflitos de choque, trocando o isolador que estava quebrado, eles usavam muita mangueirinha, estavam todas elas ressecadas, a maioria ressecada. Trocamos, setorizamos, e hoje está aparecendo uma foto aí, a cerca, no final, está dando hoje em torno de 10 mil volts. O que eu tenho de conselho para vocês? Pode acreditar na tecnologia. Funciona e funciona perfeitamente bem, mas existe uma maneira certa de fazer. Então, acompanha nosso canal, a gente está sempre trazendo novidades para vocês. Precisou de produto? Nós temos para lhe vender. Precisou de consultoria? Nós estamos aqui para lhe atender. O nosso objetivo do canal é levar conhecimento, mas a gente sabe que muitas vezes precisa estar na propriedade para ajudar. Então, conte conosco, nós estamos contando contigo. Se inscreva em nosso canal, está aqui embaixo. E nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, que lá nós postamos nosso trabalho no dia a dia. No YouTube, um vídeo por semana, no mínimo, para vocês. Um grande abraço, grandes novidades, vem por aí, fique acompanhando nosso trabalho. Até mais. Tchau, 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 tchau.